Tem um povo por aí que gosta de uma sofrência Longe de Deus tá perdendo a referência Fica só no zap zap, fofocando a tarde inteira Não vai à missa e só fica de bobeira Mas há um jeito novo de viver Jesus está chamando, pode crer, pode crer Perdão é um bom remédio pra curar E fazer o coração voltar a amar, voltar a amar Hashtag hoje tem, festa do povo de Deus não tá faltando ninguém Hashtag hoje tem, vem troca like, tira selfie e vem dizendo amém Hashtag hoje tem, tem namorado, tem família e tem solteiro também Hashtag hoje tem, hoje tem Hashtag hoje tem, bom dia evangelizar Hashtag hoje tem, festa do povo de Deus não tá faltando ninguém Hashtag hoje tem, festa do povo de Deus não tá faltando ninguém Hashtag hoje tem, tem palavra de Deus, tem oração e tem muito mais Hashtag hoje tem, tem namorado com a família e tudo bem Hashtag hoje tem, sextou com a TV evangelizar Hashtag hoje tem, com o bom dia evangelizar Hashtag hoje tem, tem galo Joaquim também tem Hashtag hoje tem, é claro que tem Hashtag hoje tem, é isso aí que alegria meu irmão e minha irmã Chegamos na sexta-feira uma semana mais do que abençoada E assim a gente quer continuar com alegria, com entusiasmo E a certeza de que Deus age do meio de nós Quando nós permitimos que Ele aja Então abra o seu coração e deixa Jesus misericordioso Nesta sexta-feira derramar sobre mim e sobre você A água e o sangue que jorra do seu lado aberto Trazendo ao nosso coração a confiança Dica nele, somos mais do que vitoriosos Que alegria é poder começar o dia aqui na TV evangelizar Celebrando e participando da Santa Missa A maior de todas as orações E eu quero já convidar você semana que vem De segunda a sexta-feira Padre Everson vai celebrar conosco Então a gente está trazendo sempre para você O mesmo padre celebrando a semana inteira Para que a gente possa criar uma afinidade com o sacerdote E também seguir este caminho durante toda a semana E é um privilégio para nós, né Temos essa graça De trilharmos juntos um caminho semanal Dentro da liturgia da igreja Que já é um caminho perfeito Para que a gente possa alcançar a graça de Deus Agora para começar bem esta sexta-feira Último dia da semana Último dia não, que ainda tem sábado, né Mas sexta-feira nós vamos aqui com o nosso pensamento do dia Que é do Caio Fernando Abreu Olha só que bacana Eu sei que ainda cometo erros Mas o Senhor tem nova misericórdia por mim todos os dias E o seu amor nunca falha É isso mesmo O amor de Deus não falha O amor de Deus é perfeito É incondicional por mim e por você Então reza comigo agora Mandando o inimigo de Deus para o lugar dele Pela intercessão de São Bento A cruz sagrada seja a minha luz Não seja o dragão meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhe as coisas vãs É mal que tu me ofereces Bebe tu mesmo o teu veneno A cruz sagrada seja a minha luz Não seja o dragão meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhe as coisas vãs É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo o teu veneno Mais uma vez com fé A cruz sagrada seja a minha luz Não seja o dragão meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhe as coisas vãs É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo o teu veneno É isso É nesta certeza de que a presença de Deus Cura, restaura e liberta a nossa vida Deixa eu fazer uma pergunta pra você Você sabe o que é a felicidade? Diz pra mim Vem aqui Vamos dar um bom dia pra Joelma Minha irmã Joelma bom dia Bom dia Thiago Alegria Tamo junto Hoje gente A Joelma preparou um repertório Mais do que especial Pra gente celebrar no programa hoje São músicas de quem hoje Joelma? Padre Reginaldo Padre Reginaldo Sabe por que gente? Hoje a Joelma vai cantar Todas as músicas do programa Vão ser do Padre Reginaldo Porque no domingo agora Padre Reginaldo celebra 29 anos De vida sacerdotal Então nós queremos aqui Prestar esta homenagem Também já Com o nosso coração Iniciando as celebrações Desse dia tão importante Além do mais né Joelma Que a gente teve a notícia Esta semana Que o padre agora Em fim em fevereiro Retorna as suas atividades No retiro nacional Então é só motivo de alegria Motivo da gente continuar Assim em oração Por essa reta final De recuperação Do padre Reginaldo Manzotti Então padre Reginaldo Fica com a gente hoje Acompanhe que eu sei Que o senhor está assistindo aí Então hoje tem homenagem Para o senhor aqui Com a nossa querida Joelma Joelma vou fazer uma pergunta Para você então O que é felicidade Para você? Felicidade para mim É estar em Deus É fazer a vontade de Deus E acreditar que estamos No caminho certo Olha só Joelma sempre certeira E você? O que é felicidade para você? Diz para mim É isso aí gente Olha aí A felicidade tão buscada E tão querida em Deus Nós vamos encontrar Agora prepara o gogó aí Galo Joaquim Porque nós vamos para a escalada Desta sexta-feira Da misericórdia na TV Evangelizar Você está feliz aí em casa ou não? Sim ou não? Eu tenho certeza que sim E se você tiver hoje um pouco Cabisbaixo Fica conosco Que é a nossa missão Hoje pelo menos arrancar um sorriso aí Do teu rosto Tá certo? Então vamos lá gente Hoje é sexta-feira da misericórdia Dia 12 de janeiro Dia de São Bernardo De Corleone Então nós queremos pedir A poderosa intercessão De São Bernardo Para que nós também Tenhamos a coragem De decidir Pela vida de santidade O que você acha dessa proposta Meu irmão, minha irmã Vamos aderir A proposta de santidade Lutar contra o pecado E viver a nossa vida No caminho Em direção ao céu Estamos juntos Com a poderosa intercessão De São Bernardo Quero desejar aqui Os parabéns A você que celebra Aniversário Nesse dia de hoje Nesse dia 12 de janeiro A paz A alegria Tudo de bom Na tua vida É o que nós desejamos Aqui na TV Evangelizar Vamos cantar parabéns Juntos evangelizamos mais E eu quero mandar aqui Um parabéns Mais do que especial A todo o povo Da cidade de Belém No Pará É isso aí gente A capital paraense Cidade maravilhosa Cidade de fé De oração Celebrando Hoje 408 anos de história E acompanha a gente Pelo canal 51.1 Bom dia Belém Parabéns Belém Aí ó Ê Joaquim Tá no tom hein Joaquim Tá no tom Coisa boa Parabéns Juntos evangelizamos mais Juntos evangelizamos mais E o tema do programa de hoje Nós vamos falar Uma história conhecida Bíblica Mas para trazer Uma reflexão Para a gente Sobre o bom Samaritano Tá certo? Então você vai preparar Sua Bíblia Lá no Evangelho De São Lucas No capítulo 10 Versículo 30 37 Nessa passagem Nós vamos ter ali Vários personagens E eu quero que você No intervalo Já vai dando uma lida Eu quero saber Qual você vai ser Qual personagem Dessa história Você vai se identificar Tá certo? Então no segundo bloco A gente vai rezar Com esta passagem Tá certo? Gente 041-322-16060 Telefone pra você ligar Fazer o seu pedido de oração Você que tá acompanhando Pelo Facebook No segundo bloco Eu vou aqui Dar um alô pra você Então manda lá A cidade que você tá falando O teu pedido de oração Mas agora Vamos falar de coisa boa É janeiro É férias Tem muita gente Passeando pra lá Passeando pra cá E os parentes Já foram embora ou não? Vieram de Mala e Cui Pro final do ano Já ficaram em casa aí 10, 15 dias Já deu né? Coloca a vassoura Atrás da porta E vamos pra frente É isso aí Mas eu quero falar De uma viagem Mais do que especial Não é só viagem É um grande retiro espiritual Sim Peregrinação Com o padre Reginaldo Manzotti A viagem Para conhecer A vida dos santos italianos E o Pentecostes da paz É isso mesmo Você poderá viajar Pra Itália E conhecer a terra De grandes santos Como São Francisco E Santa Clara São Pio de Pietreutina Intercessor da obra E Santo Antônio E quem te leva Nessa grande experiência É o nosso pai espiritual Nosso fundador Diretor espiritual Padre Reginaldo Manzotti Viva essa grande experiência De se aprofundar ainda mais Na história desses santos E vivenciar também Uma grande experiência No congresso de Pentecostes Que acontece em Assis Essa grande imersão de fé Vai acontecer do dia 12 É o dia 23 de maio De 2024 E para mais informações Está na tela aí para você O telefone E o e-mail Para garantir a sua participação Meu irmão Minha irmã Não fique de fora Essa é uma grande oportunidade De começar o ano Com uma experiência De fé E de espiritualidade Na direção Do padre Reginaldo Manzotti Gente Vem comigo Que eu vou pegar Um cafezinho aqui Servir para Joelma Porque é o seguinte Segundo bloco Nós vamos ter link Ao vivo direto Dos Campos Gerais Aqui no Paraná Ponta Grossa Vamos falar de coisa boa Vou servir você aqui Joelma também Já um cafezinho Está daquele jeito Que você pediu Tá Joelma Sem açúcar Quentinho Joelma é light Gente Joelma é light Aqui ó Brindezinho aqui então Para todo mundo Que está acompanhando O Bom Dia Evangelizar Hum É isso aí ó Não pinguei hoje hein ó diretor Não pinguei no chão O pessoal está falando Que eu estou pingando Café no chão aqui gente Eita lá vida Então é isso Fica conosco Nós vamos cantando E já vamos acompanhar A imagem ao vivo De Ponta Grossa Onde a gente entra Daqui a pouquinho Ao vivo Com meu querido amigo Lucas Olha lá as imagens É bênção dos carros Em Ponta Grossa Fica conosco Bom dia Evangelizar A gente volta já já Eu espero em vós Eu confio em vós Jesus misericordioso Eu espero em vós Eu confio em vós Agora o alô É para todo o povo Dos Campos Gerais Vem comigo Porque nós já estamos Ao vivo Em Ponta Grossa Com o nosso querido amigo Lucas Que está lá já Para trazer a novidade Para a gente Bom dia Lucas Calor em Ponta Grossa E está animada A coisa aí hein Calor sim Thiago Neste momento 22 graus A máxima para hoje É 25 Sensação térmica Já de manhã 24 graus Aqui em Ponta Grossa Nos Campos Gerais Do nosso Paranazão Para quem não conhece Ponta Grossa Ponta Grossa é conhecida Pelo Parque Vila Velha E aqui na frente Da igrejinha de Uvaranas Essa igrejinha Que foi construída Em 1926 Está acontecendo A tradicional Benção dos Veículos Pelos Freios Capuchinhos Aqui na cidade Essa igrejinha Como eu falei Foi construída Em 1926 Elevada a paróquia Paróquia Imaculada Conceição Em 1966 Para falar mais Sobre essa benção Que acontece Há 25 anos Aqui na cidade Está aqui o Frei Que é responsável O Frei me conta Já é tradição Aqui na cidade Há mais de 25 anos Só que diferente Da capital Aqui acontece na segunda Sexta-feira do mês Muito bom dia Muito bom dia A todos também Que estão assistindo Conosco aqui A importância Dessa segunda semana É justamente porque São os mesmos Freios Que atendem lá também E as opções Se a gente que saia daqui De Ponta Grossa Para receber a benção lá Houve uma necessidade De fazer aqui na cidade Fazíamos a princípio Na mesma data Mas aí Dividíamos a turma E essa força Tarefa aconteceu Acontecia mesmo Então fazendo um dia Primeira sexta-feira Lá A segunda sexta-feira Aqui E já virou tradição E aqui Passa mais de 5 mil Veículos no dia Como é que funciona Aqui Freio? Sim Passa mais de 5 mil A ideia De fazer 9 mil Dessa vez Não Porque preparamos O material Para 9 mil veículos É o que aproximadamente A gente espera Que vai acontecer hoje É uma tradição Que vem atravessando Gerações Vem nutrindo a fé Fortalecendo os laços Espirituais De toda a comunidade Não é mesmo? É Lembrar que ela veio Para combater Até mesmo A superstição Da primeira sexta-feira Do ano Ser um dia de azar Começou lá no Rio de Janeiro E os freios de lá Fizeram essa movimentação De bênção Para quebrar Essa tradição negativa E de lá Curitiba Copiou a ideia Trouxemos para Curitiba Que está lá até hoje Desde 1972 Rio de Janeiro Já não tem mais Essas bênçãos Mas aqui O nosso Paraná A capital E aqui em Ponta Grossa Nós já temos Essa tradição Lá a primeira sexta-feira Do ano Aqui a segunda Sexta-feira Do ano Até as nove horas Da noite Pode trazer veículos Para adivinhar a pé Animais Objetos É Nós somos capuchinhos E capuchinho Gosta de diversidade Pode vir carro Bicicleta Caminhões Pessoas a pé Nós já benzemos Até os tênis deles Que também é um veículo De transporte Muito obrigado Frei E olha só Tiago Aqui Na avenida Carlos Calvalcante Bem Essa avenida Que corta Aqui a cidade Duas faixas Estão reservadas Para as bênçãos Dos veículos São mais de 60 freis Que estão aqui Abençoando os motoristas E eu vou aproveitar Que eu estou na bênção A primeira Eu já recebi E vou aproveitar aqui Pedir para um freio Aqui Freio O senhor pode me abençoar Estou encerrando o link Aqui ao vivo Já encerro o link Tiagão Me abençoando Que Deus me abençoa O senhor vos abençoa Eu vos guardo Mostra sua face Tenha misericórdia em vós Vou você olhar E vos dar paz Que Deus todo poderoso Deus abençoe Proteja o nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Do Espírito Santo Amém Fica com Deus Deus abençoe É isso aí Já comecei o ano abençoado Fui abençoado lá na capital Aí em Curitiba E agora aqui em Ponta Grossa Tiago, volto com você É isso aí O Lucas é o rapaz Mais abençoado aqui Da TV Evangelizar Lucas, obrigado Continue então Com os freios Na bênção dos carros Você que é de Ponta Grossa Aproveite Para receber esta bênção No início desse ano Tá certo? Vamos com a gente então Cantando moda boa Do padre Reginaldo Manzotti Com a Joelma Para preparar o nosso coração Nesse segundo bloco Bendirei ao Senhor Olha aí ó Bendirei ao Senhor Vamos lá Bendirei ao Senhor Bendirei ao Senhor E viva o padre Reginaldo Bendirei ao Senhor Bendirei o teu nome Canta com a gente vai Ó Senhor Deus da vida Senhor Deus da vida Quando eu quis voltar Não perguntaste onde andei Me trouxeste em teu colo Curaste minhas feridas E como se não bastasse E como se não bastasse Preparaste uma festa Sou teu filho outra vez Sou teu filho outra vez Que alegria Estarmos juntos nesta sexta-feira Você que acompanha pelo Facebook Eu quero mandar um bom dia todo especial pra você Tá certo Ó tem várias pessoas A Lidiane de Oliveira Está conosco O Aladir Conosco Olha só quantas pessoas O Amarildo Bom dia Quero agradecer pela vida do meu neto Toma José Que nasceu ontem Tudo bem com ele E a mãe dele Olha que coisa boa É a vida batendo a porta Bom dia Amarildo Que alegria hein Vovô Coruja É isso aí Olha que bacana A mensagem da Celiana aqui ó Falando sobre a felicidade Ela diz assim ó Felicidade pra mim É seguir a Deus E saber que Ele me ama Sem nada pedir em troca Mas Mas tudo isso é felicidade Seguir a Deus sempre Deus é meu tudo Sou de Fortaleza Amo vocês Evangelizar é preciso Celiana Noronha Que linda mensagem Um bom dia pra você Esse dia a dia também Que delícia de café Tiago Beba a minha parte Pode deixar Pode deixar que a garrafa vai Que é um tufo aqui Tá certo Beleza gente Então é isso ó Você que está aqui Acompanhando pelo Facebook Já pode ir mandando Seu pedido de oração Você também pode mandar Pelo nosso telefone 041 3221 6060 Agora gente Nós vamos para a nossa Reflexão Da palavra do dia de hoje Evangelho de São Lucas Capítulo 10 Versículo 30 A história Do bom Samaritano E a proposta Que eu tenho pra fazer hoje É que você Se identifique Dentro dos personagens Que a gente vai ler Na palavra de Deus De hoje Hoje é sexta-feira Da misericórdia E é claro que eu trouxe também Uma passagem Que fala Sobre a misericórdia Acompanhe comigo então Evangelho de São Lucas Capítulo 10 Versículo 30 Jesus vai dizer assim Jesus então contou Um homem descia De Jerusalém A Jericó E caiu Nas mãos De ladrões Que o despojaram E depois De o terem Maltratado Com muitos Ferimentos Retiraram-se Deixando-o Meio morto Por acaso Desceu Pelo mesmo Caminho Um sacerdote Viu E passou Adiante Igualmente Um levita Chegando Aquele lugar Viu E passou Também Adiante Mas um samaritano Que viajava Chegando Aquele lugar Viu E moveu-se De compaixão Aproximando-se Atou-lhe As feridas Deitando Nelas Azeite E vinho Colocou-o Sobre sua Própria Montaria E levou A uma Hospedaria E tratou Dele No dia Seguinte Tirou Dois Denários E deu Ao hospedeiro Dizendo-lhe Trata Dele E quanto Gastares A mais Na volta Eu pagarei Qual Destes Três Parece ter Sido Mais Próximo Daquele Que caiu Nas mãos Dos ladrões Respondeu O doutor Aquele Que usou De misericórdia Para com Ele Então Jesus Disse Vai E faz Tu O mesmo Essa é Para nós Palavra Da salvação Glória A vós Senhor Palavra Forte História Forte Jesus Sempre com Suas parábolas Jesus Ele se Aproxima De nós Trazendo Realidades Do dia a dia Do cotidiano Daquela época Para fazer A gente Pensar Um pouquinho Na nossa Vida E hoje Nós vamos Fazer a Mesma Coisa Hoje Nós vamos Fazer a Mesma Coisa Então De forma Resumida A história Que Jesus Conta É de um Homem Que foi Pego Pelos Ladrões Que Bateram Machucado Deixaram Ele ali Caído No canto Da estrada Meio Que morto Né E três Personagens Aparecem Nessa História Primeiro Um sacerdote Passa Vê Mas segue Adiante Depois O Levita Passa Vê E segue Adiante E por fim O Samaritano O Samaritano Passa Vê Para Vai Até aquele Homem Cura As feridas Trata As feridas Daquele Homem Colocando Ali O óleo Colocando Ali O vinho Depois Pega Aquele Homem Coloca No seu Cavalo Leva Até A hospedaria Mais próxima Entrega O dono Da hospedaria E diz Cuida dele E o que você Gastar mais Na volta Eu te pago E a proposta A pergunta Que Jesus faz Aos doutores Da lei Que estavam ali Questionando ele É o seguinte Quem é o teu próximo? Quem foi mais próximo Daquele homem? O sacerdote? O levita? Ou O samaritano? Então vamos lá Primeira coisa Que eu quero dizer Para você Vai pensando aí Quem que você é Nessa história aí Você é o sacerdote Você é o levita Ou você é o samaritano A primeira coisa Que eu preciso Falar para você É que De fato Eu acho Que nem eu Nem você Podemos ser O samaritano Eu acho Que nem eu Nem você Vamos ser o samaritano Nessa história O sacerdote E o levita Muitas vezes Não sei se a gente Não foi esse papel Quantas vezes Na tua vida Você passou Diante de uma situação E foi adiante Não parou Para ajudar Hoje Nas grandes cidades Nós vemos Essas realidades Espalhadas Nos cantos De todas as ruas Homens e mulheres Caídos Deixados Abandonados É bem verdade Que muitas vezes Por suas próprias decisões Por seus erros Mas o nosso coração Endurecido Muitas vezes Olha a dificuldade Do irmão E não tem Compaixão Que foi o que Aquele samaritano Teve E olha que coisa Curiosa Nessa passagem O samaritano Diante do povo judeu Era um pagão Era aquele Que não tinha fé Era aquele Que não tinha religiosidade Era aquele Que não fazia parte Da mesma história Do povo de Deus Então aquele Que era Como que Um qualquer Um estrangeiro É ele que usa De misericórdia Para com aquele Homem caído Então deixa eu te falar Uma coisa Talvez hoje O personagem Que a gente Mais se adequa A essa história Não é nem O sacerdote Nem o levita E nem o samaritano Talvez eu e você Somos aquele homem Que está caído No chão Que foi atingido Pelas dificuldades Da vida Que foi Surrado Pelas realidades Da nossa vida E estamos ali Caídos A espera De alguém Que possa Curar A nossa ferida A espera De alguém Que possa Ter misericórdia Com a nossa Realidade Com a nossa vida Você está Assim hoje Você está Nessa realidade Pedindo Clamando Por misericórdia Pois bem Aquele que é bom Aquele que é justo E aquele que pode Curar Está passando Agora Pela sua vida Através da TV Evangelizar Que é essa estrada Você está hoje Caído nesta estrada Que é a TV Evangelizar E o bom Samaritano Que é o próprio Deus Que é Jesus Cheio de compaixão E de misericórdia Olha nos teus olhos E diga Filho E diz Filho Filha Eis que eu estou aqui Para curar As tuas feridas Jesus O bom Samaritano Jesus O bom Por excelência Quer nesta manhã Derramar Sobre as tuas Feridas O óleo E o vinho Olha o significado Disso Eu vou falar Do óleo Primeiro do óleo Jesus No Monte das Oliveiras Ali antes de ser Entregue aos soldados Ele sua sangue E água Devido ao tamanho Da tentação E da aprovação Que ele tinha de passar Ali ele diz Senhor Se for possível Afasta de mim Esse cálice Mas que seja feita A tua vontade No Monte das Oliveiras Era o lugar Onde se prensavam As olivas Se prensavam Ali as azeitonas E quando prensavam Azeitonas Saia o azeite Ali também Da mesma forma Os pecados De toda a humanidade Prensaram Jesus Prensaram Nosso Senhor E Ele exalou O seu azeite O sangue E o suor E Ele quer Que esse azeite Seja derramado Hoje Sobre as minhas Feridas E sobre a tua Ferida Mas na passagem Também além Do azeite Ele usa O vinho O que significa O vinho Para mim E para você O próprio Sangue De Jesus Derramado Na cruz É a Eucaristia É o sangue É o corpo De nosso Senhor Jesus Então hoje Ele vem nos dar Esses elementos Curativos O sangue E o seu azeite A água E o sangue De nosso Senhor Jesus A nos curar Então eu e você Que somos esse homem Caído nessa estrada Que é a TV Evangelizar Hoje Temos a certeza De que Jesus Pega no colo A mim e você E nos entrega Nas mãos da TV Evangelizar Para que nós Possamos cuidar De você Olha que coisa Maravilhosa Hoje a TV Evangelizar É a estrada Mas é também A hospedaria Nestes anos De TV Evangelizar Durante 29 anos De vida sacerdotal Do padre Reginaldo Manzotti Ele tem sido Este hospedeiro Né Essa hospedaria A TV Evangelizar E a obra Evangelizar É este hospital Que recebe Homens e mulheres Feridos Por circunstâncias Da vida E nós temos Essa missão De realizar Através Dos nossos carismos Através Da TV Evangelizar Com palavras Que curam E que libertam É por isso Que hoje Diante Desta passagem Do bom samaritano Eu trago A vida sacerdotal Do padre Reginaldo Manzotti Que entendeu Esta pergunta De Jesus Quando ele Disse Quem é o próximo Daquele homem E aí o doutor Da lei Diz É o samaritano O padre Reginaldo Manzotti Entendeu Isso Que nós Precisamos Cuidar Das feridas Do povo De Deus E durante 29 anos De história O padre Reginaldo Manzotti Tem dedicado A sua vida A cuidar Das feridas Daqueles Que mais Precisam E hoje Olha só E hoje Nesse tempo Que nós estamos Vivendo O padre Reginaldo Manzotti Também viveu Esta experiência De precisar Ser cuidado De precisar Ser curado De precisar Do óleo E do vinho A curar As suas feridas Por isso Jesus Misericordioso Vem ao encontro Do padre Reginaldo Manzotti Neste tempo De recuperação Neste tempo Em que ele Se colocou Também Na figura Daquele homem Caído No canto Da estrada E que Recebe a visita Do bom Samaritano Que recebe A visita De Jesus Então Padre Reginaldo Manzotti Tudo É muito Simbólico Em tudo Deus fala Neste período Em que o Senhor Está sendo cuidado Neste período Em que o Senhor Está sendo tratado Nós temos a certeza De que em 29 anos De sacerdócio O Senhor Recebe hoje A cura E a restauração Das suas feridas Para que padre? Para que padre Reginaldo Manzotti? Para continuar Levando a boa nova Do evangelho E sendo Instrumento De Deus Para tocar As feridas Do povo Para tocar As feridas Das ovelhas Que a ti Foram concedidas Padre Reginaldo Nós estamos juntos Em oração Rendendo graças Por 29 anos De sacerdócio Que vai ser celebrado Neste dia 29 Mas também Rendendo graças Por este tempo Que o Senhor Está passando De recuperação E de cura Porque Jesus Está tocando As tuas feridas E eu aproveito Este momento Vamos cantar Esta canção Canção do padre Reginaldo Manzotti Para preparar O nosso coração Na certeza De que Nós como Esse homem Caído E ferido Somos curados Pela misericórdia De nosso Senhor Jesus Cante com a Joelma Vem dizer Que és a vida E que tens poder Para tudo transformar Que és a água viva Fonte de vida eterna Desta água Eu quero beber Dá-me de beber Desta fonte Dá-me de beber Do teu amor Inunda-me de paz E esperança E fica comigo Senhor Coisa linda E maravilhosa Dia 14 agora Domingo O padre Reginaldo Manzotti Celebra 29 anos De vida sacerdotal E olha Eu quero trazer Para você agora Sete motivos Para você participar Do retiro nacional Evangelizar é preciso Ou melhor Eu vou te dar Oito motivos Eu vou falar os sete E no final O que vai fechar Com chave de ouro O oitavo motivo Então vamos lá Ó Dia 24 e 25 Retiro nacional Evangelizar é preciso Décimo segundo retiro Desperta tu que dormes Vamos lá O primeiro e o segundo motivo Para você participar Tá na tela para você ó Você assistirá pregações Edificantes Com temas como Família Casamento Fé Perseverança Saúde mental Espiritual Física E muito mais Dois Você viverá momentos Intensos de fé A partir da programação Religiosa do retiro Haverá adoração Santíssimo Terço de Jesus Das Santas Chagas E Santa Missa Vamos para o terceiro E para o quarto motivo Para você participar Do retiro Terceiro Pelo décimo Segundo ano Consecutivo A associação Evangelizar é preciso Realiza o retiro Nacional Que em 2023 Reuniu cerca de Seis mil pessoas Em Curitiba Quarto motivo A edição de 2024 Traz o tema Desperta tu que dormes No livro de Efésios Capítulo 5 14 Serão dois dias De muita oração Formação espiritual Com orientação Do Padre Reginaldo Mazotti Sobre temas Que fundamentam O poder da fé Do perdão Da humildade Da caridade Da gratidão Cinco e seis Vamos lá Quinto e sexto motivo Para você participar Do retiro Cinco Você acompanhará Testemunhos emocionantes E também poderá Partilhar Suas vivências Com mais irmãos de fé Que estarão No retiro nacional Sexto Participe das ações Interativas Promovidas pela obra Evangelizar Produtos que evangelizam E demais TV e rádio Agora vamos para O sétimo motivo Para você participar Toda a programação Está sendo pensada Para que você tenha Um final de semana Inesquecível Também faremos Com que você Associado Tenha os serviços Informações sobre o cadastro Na palma da sua mão O mesmo vale Para os nossos mensageiros E para quem deseja Seguir esta missão Agora eu vou dar Para você O último O oitavo motivo Que é o melhor De todos Você viu Essa semana A nota Do padre Reginaldo Manzotti Afirmando A sua participação Confirmando A sua participação Então meu irmão Minha irmã Padre Reginaldo Manzotti Volta no retiro É o seu retorno É o grande evento O primeiro encontro Com o padre Reginaldo Manzotti Depois deste tempo De recuperação Então meu irmão Minha irmã Você não vai ficar de fora Entra no site Garanta já A sua vaga Para participar E acelera Porque as vagas Estão acabando Vamos junto Gente Nós vamos para o intervalo Voltamos já já Para o terceiro bloco Com muita graça Paz e alegria No bom dia Evangelizar Eu vou estar no retiro Você também vai estar Com certeza Fica conosco Cantando com alegria Exultar Em seu santuário Bom dia Evangelizar com alegria Voltamos já já Ao Deus O povo que acompanha Viu no canal 50.1 Caruaru Pernambuco E jubilar Em sua presença Cantando louvores Ao Senhor Louvai A Deus com alegria Viu no meu coração 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 Bom dia Evangelizar Estamos de volta Olha as belíssimas imagens De Campo Grande Mato Grosso do Sul Povo que acompanha A gente pelo canal 50.1 Quero saudar Dom Dilmas Lara Barbosa Arcebispo de Campo Grande Bom dia Evangelizar Ele rompe o amanhã Para um recomeçar Pedras vão rolar Pedras vão rolar Da minha vida Da minha história Acredite nisso Pedras vão rolar Da minha história Porque no nome de Jesus Nós vencemos todas as batalhas Derrubamos as muralhas É isso aí minha gente Acredite Não deixe de sonhar 2024 tem que ser o ano dos sonhos O ano de sonhar E de realizar Por isso eu quero convidar você A se unir a nós Peregrina Brasil E TV Evangelizar Realizar o seu sonho É a nossa missão Vem peregrinar com a gente Egito e Israel Uma incrível peregrinação Com a direção espiritual De padre Luiz Erlin E o casal Ricardo Sá e Helena Sá Treze dias de espiritualidade Com imersão na Bíblia E na cultura Destes dois países Egito e Israel Em Egito No Egito Nós vamos conhecer Os principais pontos turísticos Históricos Deste país E como ponto alto No Egito A igreja da Sagrada Família O local Onde a Sagrada Família Ficou escondida Da perseguição Do rei Herodes Já em Israel Nós visitaremos Todos os lugares Por onde Jesus viveu Onde Jesus pregou E passou realizando milagres Mas o ponto alto Desta peregrinação Acontece na Basílica Da Anunciação Em Nazaré Porque ali O padre Luiz Erlin Vai dar início A novena Nove meses com Maria Ele é autor Dessa novena Best seller no Brasil E vai iniciar A novena com você Peregrino Então você não pode perder Tiago Quando que vai ser Esta peregrinação Maravilhosa Porque eu quero Ir sim Está certo Está aí na tela Para você 18 de Março De 2024 Telefone da Peregrina Site da Peregrina Entre em contato Porque realizar O seu sonho É a nossa missão Agora gente Vamos fazer o seguinte Pega a caneta Papel na mão Porque nós vamos Passar com você A programação Deste nosso final de semana Aqui na TV Evangelizar Que vai ser Benção e graça Vamos junto então Chegou a hora de você Separar aí o teu papelzinho A tua caneta E marca aí Para você não perder nada Da nossa programação Hoje A partir das duas horas Da tarde Você acompanha o programa Simplesmente Com o nosso querido amigo Marcos Vinícius Do Ministério Evangelizar é Preciso Numa linguagem jovem Musical Ele trará Um novo olhar Para temas Do nosso cotidiano Está certo? E para encerrar A sua sexta A partir das sete e meia Você acompanha O nosso Cine Luz O filme Longo Regresso Um filme cheio De romance Ação e aventura Que conta A história de famílias Que em meio a perdas E enganos Precisam fazer Uma importante escolha Entre a vingança E o perdão Decidir fazer A vontade de Deus Ou não Então você não pode perder Agora vamos para O nosso sabadão Aqui na TV Evangelizar Para iniciar O seu sábado Repleto de bênçãos De Deus Você acompanha Uma meditação Da palavra Com o nosso querido Frei Gilson A partir das seis e meia Da manhã Isso mesmo E sábado É dia de colocar A casa em ordem Para ir para a cozinha Preparar o almoço Então antes Que tal Separar papel e caneta Na mão Para anotar Uma receita Muito especial Que foi feita Pela nossa querida amiga Olga Bons Giovanni E com uma grande Convidada Luciana Casa Grande A Secretaria Da Cultura Da Secretaria Da Cultura Do Estado do Paraná Tá certo? Logo após A missa Do meio dia Você tem compromisso Marcado aqui Você tem o nosso programa A Hora do Associado Que tá demais Gente Com meu querido amigo O William Teixeira Tá certo? O programa tem interação Brincadeira E pode E você pode participar Tá certo? Tem sorteio de brindes Pelo telefone Então não fique de fora Para encerrar Para encerrar o sabadão A partir das sete da noite Já pode estourar a pipoca Para acompanhar O nosso Cine Luz No sábado Traremos até você O filme Pesadelo no Ártico É gente Não pode perder A oportunidade Desse filmaço Aí No nosso sabadão Agora vamos Para o domingo Que começa cedinho Por aqui Na TV Evangelizar A partir das oito horas Da manhã Você acompanha A Santa Missa Direto do Santuário De Nossa Senhora De Guadalupe E Jesus das Santas Chagas Esta missa gente Será especial Pois estaremos Celebrando os vinte e nove anos De ordenação sacerdotal Do Padre Reginaldo Manzotti Então você não pode Perder a oportunidade De estar aqui Celebrando conosco Esta importante data E para encerrar A programação especial Do domingo A partir das sete e meia da noite Você poderá reviver Os momentos De oração Louvor e adoração A Jesus Com a noite De louvor Desta vez O convidado É o Frei Gilson Está certo? Gente Agora deixa eu falar Uma coisa para você Também Sábado Amanhã À tarde Nós temos Sábado Em família No Santuário De Nossa Senhora De Guadalupe E Jesus das Santas Chagas Uma programação Toda especial Preparada para você E tua família A partir das duas horas Da tarde Com oração Música Pregação Santo Terço O Terço de Jesus Das Santas Chagas Adoração Reginaldo Estabelecendo a sua saúde É isso mesmo Que alegria A gente poder viver Tudo isso Juntos aqui com o Padre Reginaldo Fátima Santos Glória a Deus A Marinalda Ferreira Dando aqui o bom dia A Maria Lúcia Bom dia Com alegria Deus nos proteja sempre A Elisabeth A Elisabeth Cândido A Elisabeth Cândido A Maria de Lourdes Bom dia Glória a Deus A Tafne Rodrigues Peço por Jusciele E Marcelo Pela nossa obra Pelo emprego dele Pela saúde A Ti A Ti Nossa gratidão Você vê de presente Este adorno de porta De São José Para identificar a sua casa A sua casa está debaixo Da proteção E da providência De São José O Pai Putativo De nosso Senhor Jesus Eu conto com a sua contribuição Eu conto com a sua ajuda Porque nós precisamos Fazer com que a TV evangelizar E a obra evangelizar Continue a levar a boa nova do Evangelho A devoção a Jesus das Santas Chagas E a praticar a caridade Porque durante todo o ano Você sabe São milhares de pessoas Que recebem a ajuda Da obra evangelizar Instituições de caridade Projetos de parceria Pastorais E muito mais Contamos com a sua contribuição Indique Faça a diferença Na vida de alguém Que vai se tornar também Associado Missionário Da obra Evangelizar Seja o nosso Bom protetor Aumentai o nosso Fervor São José Providenciai Agora aqui Do ladinho De Jesus De Jesus Misericordioso Eu quero mais uma vez Para encerrar o programa de hoje Rezar Reginaldo Reginaldo aqui Ele fez uma gravação Paz Saúde 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 Sabedoria Ao Padre Reginaldo Manzotti Pensa Esse ano Nós estamos celebrando 29 anos Ano que vem 30 anos de sacerdócio Então são muitas as graças Que a gente vai viver junto E eu quero frisar Estar aqui hoje Estar aqui hoje Estar aqui hoje Podendo fazer essa homenagem É isso aí É isso aí Cantando e encantando Vamos junto minha gente Bom dia Evangelizar Com alegria E a programação da TV Evangelizar Nesta sexta-feira Para você Com todo carinho E amor Eu fico por aqui Bom dia Evangelizar Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Bom dia Evangelizar As imagens Que você vai ficar agora É de Curitiba Sim Nossa Curitiba Parque Ibarigui Aonde vai acontecer O décimo segundo Retiro Nacional Evangelizar É preciso Deus te abençoe Dia 24 e 25 de fevereiro Estaremos juntos Curitiba Se tornará A capital da fé É aí ó gente Essas imagens aí Registram o lugar Do Retiro Nacional Evangelizar É preciso Estaremos juntos Deus te abençoe Meu irmão Que Deus me regue De luz e de saúde Que Deus me regue Que Deus me regue De todo amor profundo Que Deus me regue De todo amor do mundo Que Deus me regue De boas atitudes Que Deus me regue Que Deus me regue Que Deus me regue De todo amor De todo amor